Música Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Diferente horário que vocês estiverem assistindo Isso aqui é uns lencinhos umedecidos Que as mulheres usam pra fazer a higiene A higiene pessoal ali As mães usam também pra fazer a higiene nos bebês, nas crianças E a gente usa também nos pets Isso aqui não faz mal, até os veterinários indicam Isso aqui eu vou passar aqui Nos pelinhos dela aqui Interno, aqui dentro da coxinha Que tá um pouquinho enrolado ali as pelas Porque ela tá no cio Então eu tô fazendo, ajudando ela a fazer essa limpezinha aqui nela Pra não ficar com cheiro, né pessoal Não ficar aí cheirando mal dentro de casa, né Vem pro nosso colo, né Aqui tem uma coxinha dela aqui, ó Tá um pouquinho aqui, ó Não sei se dá pra ver no vídeo, ó Eu botei o celular ali no chão Ó, aqui, ó Tem uma... Tem um espelinho aqui, ó Meio com nó aqui, ó Eu fiz um vídeo anterior aí Que eu estava escovando ela E daí eu disse que eu ia passar um lencinho umedecido Nessa parte aqui, ó Das coxas aqui, interna aqui E aproveitando Só um pouquinho pra dar Aproveitando, ó Eu vou mostrar aqui, pessoal, ó Aproximar mais aqui ela do celular, ó Ó, ela tá no cio, ó Ela tá bem inchadinha aqui Nas partes íntimas dela aqui, ó Tá bem inchadinha Eu já vou aproveitar E vou passar Nesse lencinho umedecido aqui Pra ajudar ela a fazer uma higiene aqui Apesar que ela é super higiênica Ela vê que tá escorrendo ali Um pouquinho de sangue ali Ela não deixa sujar o chão, sabe Inclusive aqui, ó A gente tá aqui na sala Aqui no tapete Aqui da sala, aqui, ó Esse tapete aqui é novo E não tem nenhuma manchinha de sangue Aqui no tapete Tô ajudando ela aqui a fazer a higiene Né Vou terminar de escovar ela aqui, ó Ó, pessoal, como é fácil Aqueles pelinhos que estavam ali, ó Meio embaraçado aqui, ó Ó Esse barulhinho, pessoal Que faz esse, ó Esse check, check, check aqui Esse barulhinho aqui, ó Isso aqui é normal Tá? Só não pode apertar Apertar aqui, ó Lá no couro do animal Tá? É assim, ó Ó, é simples, ó Ó Ó Bem levezinho, assim, ó Só com a ponta dos dedos, ó Ó E faz o barulho, ó Mas esse barulho aqui é normal Tá passando Por cima do pelo aqui, ó Não apertar lá no couro do animal Lá pra Pra Rasqueadeira aqui Ah Ferir, né Machucar Lá o couro deles lá, né Deus me livre, né Imagina, né Tá louco Então assim, ó Eu já tô com experiência Eu tô com... Eu comprei ela Ela tinha quatro meses Ela tá com oito meses agora Então já faz quatro meses Que eu tô escovando ela Praticamente todos os dias Né Eu tiro aí cinco minutinhos de manhã Cinco minutinhos aí Durante a noite Uns minutinhos ali Antes de dormir Eu escovo ela Que daí ela se sente bem Com os pelos, ó Bem soltinho Olha aqui, ó Ó Pessoal, só pra vocês terem uma ideia Dizem que cachorro de pelo longo não solta pelo Tá Isso aí é mito É um mito falso Tá Soltar pelo solta A gente limpa ali a cozinha ali Eu tenho que aspirar ali a cozinha Tá Junto um monte de pelo dela ali com um aspirador de pó Depois eu passo um pano ali no chão ali Com balde, com produto Com... Com pano ali, com rodo Tá E... E sai bastante pelo sim ali da cozinha Ali onde ela fica o dia todo ali na cozinha Quando a gente sai pra trabalhar Tá E depois de noite Ela também dorme ali E daí ela só fica aqui solta aqui no apartamento Quando a gente está em casa daí Tá A linguicinha que eu tive A dausma que eu tive A Nicole Quando a gente saia pra trabalhar Não tinha um portãozinho pet aqui Que divide aqui na cozinha e na sala E daí a Nicole ficava em toda casa Né Nunca estragou nada dentro de casa Né Essa aqui acredito eu que também não vai estragar Mas aí a gente quis evitar Uma raça que a gente Não tinha, né Uma experiência nova Uma raça nova Uma raça que Que eu tô conhecendo agora Né Então eu não quis arriscar A gente sabe que todo cachorro Quando é filhotão Aí menos de um ano de idade Né Ele mexe nas coisas Ele estraga as coisas Né Só que o chiche que eu tô vendo Nesses quatro meses que ela está comigo Ela não é destruidora Eles não são destruidor de parede De imóveis Porque ela tá ali na cozinha Ali o dia todo ali E depois a noite toda ali de novo Ali Tá Ela só fica aí as horas de lazer Nossa Quando a gente chega em casa Que daí ela fica solta aqui no apartamento Aqui com a gente Né Levo ela pra passear todos os dias De manhã De tardezinha Depois de noite Né E ela não destrói nada Dentro de casa Não destrói os móveis Não estraga nada Eu vou fazer um outro vídeo Filmando ali A parte da cozinha Da caminha dela ali Da área que ela fica Tá Pra vocês verem Que não tem nada estragado ali Tá Isso que eu já estou com ela Há quatro meses e pouco Pessoal Ela tá pronta Tá Ela mesmo já sabe que tá pronta Ela já tá bem escovadinha Tá Tem que ter cuidado também Com a rasqueadeira aqui Pessoal Ó Não passar na barriguinha dela Aqui ó Ó Que aqui ela não tem pelinho Ó Só a barriguinha dela aqui Que é lisinha Ó Mas ela é bem Bem peludona E um outro detalhe Que eu não comentei No vídeo anterior No outro vídeo que eu fiz Quando eu comecei a escovar ela Que eu não volto a usar ela Não volto a usar Porque Ela é muito pequenininha Ela é muito magrinha Ela tem três quilos Quatrocentos e cinquenta E o charme do Shih Tzu É o pelo longo Né Sem dúvida nenhuma É o pelo longo Imagina pessoal Aqui ó Ela é fininha ó Ó Eu vou mostrar aqui no vídeo Aqui ó Deixa eu ver se eu consigo Ó Ó Aqui ó Olha só A finurinha que ela é Olha ali ó Peguei ela aqui ó Tá Ó Olha a cinturinha dela aqui ó É que eu tô sozinho aqui E o celular tá ali no chão Mas ó Ela é Olha aqui ó Ela é muito Ela é muito pequenininha Sabe Então assim ó Se eu tô a usar ela Eu não vou gostar Eu já vi uns Shih Tzu Porte pequenininho também Ou porte médio Ou porte grande Tosados Eu não acho legal Não acho legal A minha esposa queria Tosar ela Mas daí agora A minha esposa se convenceu E eu convenci a minha esposa Ela viu Aqui na Pet Shop Que a gente Que a gente leva a Pandora Pra Pra dar banho Todas as terças-feiras ali E ela viu uma Shih Tzu Mais ou menos O mesmo tamanho da Pandora Talvez um pouquinho maior E E não gostou Achou feio Sabe Então assim ó O charme do Do Shih Tzu É isso aqui ó Ó É o pelo longo Que é a coisa mais linda E voltando nos pelos Pessoal Olha aqui ó Ó Todos esses pelos aqui ó Ó Não sei se vai dar pra ver No vídeo ó Ó Olha só pessoal Olha só Isso aqui saiu só No pente Tá Então aquela história Que pelo cachorro De pelo longo Não cai pelo Tá Se eu escovar ela Todos os dias Sai mais ou menos Quase isso aqui ó Todos os dias Tá Tem dias sai um pouquinho menos Hoje sai um pouquinho mais Tá Porque ontem eu escovei ela uma vez Ó E ela tava ali Meia sujinha Ali naquela Parte das coxinhas internas Ali dela Ali Por causa da Mostração dela Tá E aqui na rasqueadeira Pessoal Ó Também tem Ó Eu vou fazer uma demonstração Aqui ó Com pente ó Ó Eu vou tirar Os pelos ó Aqui ó Tão vendo aí pessoal Então esse aqui Tá E mais esse aqui ó Que saiu Da rasqueadeira E do pente Tá Ela tá pronta pessoal Ó Ela tá pronta Tá deitadinha aqui ó Tá pronta Não tá Não tem nenhum nó Vejam bem ó Ó Ó o pente aqui ó Ó Tá bem quietinho aqui Tá E é isso pessoal Dê um like aí se gostou Deixem seus comentários aí Compartilhem nas redes sociais Tá Estamos aí chegando aí na Na meta aí de 500 inscritos aí Tá Esse mês aí Espero ter 500 inscritos aí E é isso Deixem seus comentários aí Dê seu like aí E um abraço Fui Tchau 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 Tchau